O projeto meu que é muito polêmico, o pai ou a mãe ou o responsável tem que ir na escola do filho. Quem não for quatro vezes por ano, pelo menos, na escola do filho, paga multa e sofre todas as punições que estão previstas para quem não vai votar. Sua escola não educa. E a escola, assim, o pai saber onde é que está a criança, o que é que a criança está fazendo, também não consegue nem mesmo instruir. As famílias estão transferindo a responsabilidade da educação só para a escola, né? Sempre quem vai levar eu, quem vai buscar eu, tem que estar sempre lá junto com ela. Às vezes, aconteceu, não vem uma para a reunião, mas o pai dele vem. A gente nunca não deixa de vir reunião. É ótimo isso, o pai ter que participar, procurar saber do filho, porque o professor, ele até sabe mais do problema do filho, do aluno, assim, do que o pai. Muitas vezes os pais não enxergam que a escola é um espaço de coletivização da comunidade. Então, se você não participa dela, também você não constrói ela. Então, eu acho que é fundamental que tenha maior presença. Acho que é correto, porque meu filho está quatro meses aqui nessa escola e a equipe da direção mesmo faz questão que a gente participe da escola. Isso é muito interessante, é importante. Os professores, no dia a dia, são quase unânimes em concordar que quando o pai está mais presente na escola, quando a mãe está mais presente no dia a dia da escola, no acompanhamento das tarefas escolares, etc., o desempenho das crianças, a segurança delas é muito maior. É uma troca. Olha, hoje aconteceu isso com o seu filho, hoje aconteceu aquilo. Ele pode nos dar algumas respostas. Então, isso é interessantíssimo, porque às vezes na própria reunião bimestral, que nós precisamos exatamente de mostrar para ele a avaliação do filho dele, nós hoje estamos tendo pouquíssima participação. Esse acompanhamento tem feito total diferença, porque meu filho, ele é TDAH, né? Ele tem o transtorno de déficit de atenção associado à hiperatividade. Então, é nesse momento que eu tenho para eu poder sentar com a professora, que ela faz um momento de geral, né? Ela fala como que foi a turma, como que a turma evoluiu, o que ela fez, os testes que ela aplicou, os resultados que ela teve, e depois ela faz um individual com cada pai. Alguns têm dificuldade de participar, né? Mas, às vezes, eu também não consigo, porque tem a dinâmica de trabalho. No meio da semana, você é muito ruim para sair do serviço. Ah, eu converso com o Pratão. Ó, hoje eu vou para a escola, tem isso na escola do meu filho. Aí, ele entende, né? Às vezes, ele é assim, ué, só toda vez no meu dia, não, mas eu tenho que ir, ele entende. Eu só tenho uma consideração para fazer. Se nesse projeto, estaria vinculado alguma coisa no sentido, assim, da liberação do pai, entendeu? Esse meu projeto, não, é uma falha. Mas tem um projeto da senadora Lides, que libera algumas horas por ano para os pais irem na escola do filho. Essa não é uma obrigação apenas da mãe, é uma obrigação da mãe e do pai. Isso faz com que a mulher possa também dividir a responsabilidade dentro do mercado de trabalho, de suas chamadas tarefas domésticas com os homens. E, acima de tudo, terá um impacto muito positivo no estímulo do estudante, que sabendo da obrigatoriedade, da presença do seu pai na escola, vai se sentir mais motivado, porque sabe que será acompanhado os seus resultados com a ciência do seu pai. Os pais de classes populares no Brasil, uma parte muito significativa desses pais, são analfabetos ou são analfabetos funcionais, ou passaram pela escola durante um período muito curto de tempo, eles têm muito pouca informação sobre o funcionamento da escola. Então, há até uma certa aversão a ir naquele ambiente, a estar presente naquele ambiente, porque muitos deles não entendem a lógica de funcionamento. Então, isso é um dificultador a mais. Então, se você criar incentivos, como é o caso do dia livre de trabalho, das horas livres, é uma política pública vantajosa.